Sou irmã Mari Lúcia do Santo Mesquita, salesiana, indígena da etnia Abará, do norte do Brasil. Meu nome de benzimento é Diató, que significa fonte de água. Sou filha de um indígena colombiano que atravessou a fronteira para viver no Brasil. Minha mãe é indígena brasileira da etnia adesana. Nunca pude aprender a língua da minha etnia, porque o local onde eu nasci e cresci era dominado pelos povos tucano. Como indígena, precisei me adaptar à realidade e aprender a língua de uma outra etnia. A língua é raiz de um povo. Sem conservar a própria língua, o povo não tem raiz. Fui educada pelos meus pais desde criança a rezar e me alimentar da Eucaristia. Meus pais me ensinaram a ver a presença de Jesus vivo nas pessoas. Assumi os deveres de casa, da escola e cuidado da casa comum. Quando era adolescente, na minha comunidade eclesial, não havia sacerdote. A comunidade se reunia para ler a palavra de Deus, para rezar e cantar. Então, para poder participar da Eucaristia e comungar, eu caminhava mais de uma hora para chegar a outra comunidade, a participar da missa. Eu aprendi desde cedo a sentir necessidade da Eucaristia. Mais tarde, quando eu era professora, senti o chamado a ser catequista. Logo em seguida, senti o chamado de Deus para seguir Jesus na vida religiosa consagrada, pois queria servir e anunciar Jesus na língua que os indígenas do meu lugar sabiam falar e compreendiam. Queria testemunhar Jesus sem perder minha identidade indígena e colaborar com as missionárias e os missionários não indígenas, doando minha vida aos mais excluídos, que os povos nativos que são os da etnia rúpidas. Hoje, o número de sacerdotes continua sendo reduzido e, como comunidade das Filhas de Maria Auxiliadora, vamos onde estão as pessoas para escutá-la, para anunciar e acompanhar as atividades da comunidade, envolvendo os jovens, as crianças e as famílias na oração, no diálogo, no oratório festivo, nas festas indígenas, segundo nossas possibilidades. O sino do Pá Amazônico que o Santo Padre, o Papa Francisco, convocou foi um sinal de Deus para com a humanidade, porque não só nós, indígenas, usufruímos da Amazônia, mas descobrimos que o mundo inteiro precisa dela. Durante o sínodo, o clamor pela terra e o clamor dos pobres foi o que mais ecoou, pois são muitos os projetos que afetam o meio ambiente. Falta a demarcação das terras, É grande o tráfico de pessoas, a violência, o narcotráfico, a migração forçada. É preciso defender os direitos dos cidadãos nativos, defender a identidade indígena, a cultura, a ecologia. Precisamos que seja reconhecida a celebração enculturada. Hoje, mesmo sendo de uma etnia diferente, me sinto missionária entre o meu povo e juntos conquistamos o direito de ter educação bilíngue. As escolas estaduais são administradas por indígenas leigos, leigas e não mais pelos missionários. Conseguimos, com a ajuda da família salesiana, do CIMI e de outras organizações indígenas, a demarcação de nossas terras, onde eu convivo, no Alto Rio Negro. A terra é demarcada. Que, infelizmente, corre o risco de enfrentar novos problemas por causa da proposta do governo atual. Mas estamos unidos. Não vamos deixar que isto aconteça. Precisamos da terra, precisamos da nossa cultura, da nossa língua. Todos precisamos da casa comum. Queremos sonhar juntos, caminhar juntos. Sozinho não conseguiremos salvar a vida da Amazônia. A palavra do Papa nos inspira. É preciso aprender com os povos originários da Amazônia. Para nós, isto confirma a necessidade de aprender uns com os outros. O mundo deve buscar um novo jeito do desenvolvimento sem destruição, sem violência, saber viver com o essencial. A salvação da Amazônia é fundamental para o futuro da humanidade. É isso que nós, indígenas da América Latina, que participamos sínodo, ficou esse resumo para todos nós trabalharem, unir junto com a igreja, a sociedade, e para poder conservar a casa comum e continuar lutando. Isso que é esperança, que eu levo para a Amazônia, onde eu trabalho. Ainho um, que é, eu estou falando, em Tocano, ainho um é graça. Ainho um. Obrigada. Obrigada. Obrigada.